Então, meus amores, meus amores, nós estamos aqui na Parada Gobete, um restaurante ali, um centro comercial ali, na cidade de Baunilha, que não fique. E meu querido tá aqui com a família, a família mais conhecida do Brasil. Ah, meu querido, tá a máscara, tá a máscara. Aí nós vamos fazer esse vídeo aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá a família toda mais querida do Brasil.